Tudo bom, pessoal? Esse vídeo de hoje é pra contar uma história pra vocês que eu já venho falando há muito tempo. Muito, muito tempo. Empresas de assessoria, a forma com que as pessoas criam muita expectativa, eles mostram o que querem, falam o que as pessoas querem ouvir, e aí é onde você acaba caindo justamente no golpe, e depois fica muito difícil a gente tentar receber alguma coisa. Vamos lá, eu vou ler aqui pra vocês, eu recebi um e-mail, eu ia colocar esse e-mail aqui na tela aqui enquanto a gente ia falando, né? Mas ficou muito difícil porque tem um monte de informações aqui que eu não quero tornar públicas porque, obviamente, eu não... Primeiro, eu não quero divulgar o nome da empresa, muito menos o nome da pessoa. Segundo, essa pessoa que chama Diego, o nome dele é oficial, é Diego mesmo, ele pediu pra eu não mostrar os dados dessa empresa. E terceiro, porque ele nos contratou esse dinheiro, foi pago numa empresa brasileira, que tem aqui nos Estados Unidos também, nós já estamos em contato com a Polícia Federal brasileira pra pedir uma instauração de inquérito policial pra levantar toda essa questão. Então a gente já está tomando medidas judiciais pra que isso aqui... pra gente tentar, pelo menos, receber esse dinheiro aqui, de alguma forma, resolver esse caso aqui de algum jeito. Mas eu quero contar essa história aqui pra vocês, pra vocês saberem o que aconteceu, e eu acho que isso aqui pode, pelo menos, tentar abrir um pouquinho o olho das pessoas e ver que num momento de desespero, essas pessoas acabam contratando aí empresas de assessoria ou caindo em golpes, ou caindo num... naquele mundo pirotécnico que as pessoas gostam de criar em cima de marketing, mídia. A mídia vai mostrar o que você pagar pra ela fazer, né? E o marketing vai fazer, vai criar todo aquele cenário bonito pra que você caia dentro de golpes. Então eu vou falar aqui pra vocês o que aconteceu. O Diego, ele é um profissional de TI, ele é formado em tecnologia de informação, tem uma especialização, ele tem um currículo super bacana, e ele procurou vagas, o que é muito comum fazer, né? Muitas pessoas estão fazendo via LinkedIn. Ou seja, ele começou a entrar em sites de pessoas pra poder fazer a solicitação de uma vaga pra ele trabalhar nos Estados Unidos. Ele teve diversos contatos de volta, muitos desses contatos falam, olha, se você estiver dentro dos Estados Unidos e tiver um visto, me interessa te contratar. Ah, não tenho. Ah, então desculpa, realmente não foi assim. É o que a maioria faz, tá? E é o que eu digo sempre pras pessoas. Se você quer procurar uma vaga dentro dos Estados Unidos, conversa com o Headhunter, procure empresa grande, empresa confiável, empresa que você conhece, empresa que não vai fazer esse tipo de coisa aqui. Mas ele conheceu uma empresa que pelo e-mail aqui da moça, que se chama Raquel, não vou falar o sobrenome dela, essa empresa, ela tem empresas em Miami, Orlando, Tampa, Boston e Santa Mônica. Aí ela coloca o telefone aqui, o telefone é verdadeiro, porque nós inclusive ligamos lá pra ver qual que é. É uma pessoa que atende falando alô, não atende em nome de uma empresa, mas é uma pessoa que atende falando alô. E o que aconteceu? Ele entrou em contato com essa empresa, ele fez todo, eles fizeram toda a pirotecnia aí de fazer entrevista, de olhar currículo, dizer que acharam o currículo dele, muito bom. E o que aconteceu? Eu vou resumir aqui, porque a conversa vem desde fevereiro de 2021. No dia 16 de março de 2021, essa senhora Raquel manda um e-mail pra ele. Senhor Diego, nosso departamento de recursos humanos analisou o seu currículo e perfil no LinkedIn e queremos marcar uma entrevista por Skype no dia 18 de março, às 11 horas do horário de Brasília. Por favor, confirme sua disponibilidade. Obrigado, é o nome dela, o nome da empresa, departamento de recursos humanos. Vocês não têm ideia, quando eu olho algum tipo de empresa que começa assim, departamento disso, departamento daquilo, departamento não sei o quê, você entra no site e você começa a ver que tem muita, muita maquiagem pro que realmente a empresa é, gente, é esquisito, tá? Vamos lá. Aí, ela copia uma outra pessoa que é departamento de vendas, arroba o nome da empresa e uma outra pessoa, diretoria, arroba o nome da empresa. Então, quer dizer, tá o RH, a departamento de vendas e a diretoria. E assim segue. Aí, no dia 13 de, perdão, no dia 16 de março mesmo, o próprio Diego responde, Olá, senhora Raquel, posso sim, vocês me adicionam no Skype esse e-mail aqui mesmo, muito obrigado. Aí, ela marcou, conversaram, tudo direitinho, no dia 30 de março, ou seja, 15 dias depois, ela manda um e-mail pra ele dizendo assim, Senhor Diego, gostariam, gostamos muito da entrevista e nosso departamento de recursos humanos, olha que bonito, decidiu contratar você. Parabéns, seja muito bem-vindo à nossa equipe. O senhor deve saber que o processo de visto EB3 deve ser pago diretamente pela empresa e nosso departamento jurídico, olha de novo, departamento disso, departamento daquilo, departamento, departamento e departamento, como se fosse uma mega multinacional. O nosso departamento jurídico cuidará disso até que o senhor pegue o seu green card definitivo e possa iniciar seu trabalho em nossa empresa. Mas, a empresa tem como política não arcar com este custo de início, porque se o senhor por qualquer razão mudar de ideia, ficamos com o prejuízo. Isto não pode acontecer. Por esta razão, o senhor deve pagar os 15 mil dólares, 15 mil dólares, dos valores do processo que já inclui o advogado e tudo mais até o seu green card. Quando o senhor chegar nos Estados Unidos, com sua família, nós devolvemos 100% deste valor no seu primeiro dia de trabalho. Se o senhor estiver de acordo, pode transferir o dinheiro para a nossa conta do Brasil e eu já lhe passo os dados. Parabéns mais uma vez por esta conquista rara. E o nome dela. Sabe quando uma empresa vai fazer uma coisa dessa? A empresa, se ela estiver realmente interessada em você, ela vai... Pode ser... Eu já vi acontecer. A empresa fala assim, olha, eu vou arcar com os custos, mas eu vou te descontar mil dólares por mês. Já vi isso acontecer. Já ouvi isso acontecer. Não vi isso acontecer. Já ouvi também a empresa falar assim, olha, eu não tenho nada com isso, você se vira para pagar o seu advogado. Mas o dinheiro do EB3 tem que vir da empresa. O contrato é com a empresa, não com o empregado. A empresa tem que tomar esta iniciativa, não o empregado. Então a forma do acordo da empresa com o empregado, eu já vi muitas coisas acontecer, já ouvi muitas histórias acontecer. Mas isso aqui é mais comum do que vocês imaginam. E aí, o que aconteceu? Ele respondeu, Oi, Raquel. Nossa, muito obrigado pela notícia. Nós estávamos aqui orando para conseguir uma vaga. Graças a Deus deu tudo certo. No Brasil está muito difícil, né? Posso enviar 5 mil dólares amanhã e os 10 mil que faltam? Eu preciso de alguns dias para vender meu carro e conseguir a diferença. Tudo bem? Mas já vou correr com isto aqui. Muito obrigado novamente. Me passa os dados da conta que eu já mando o valor. Aí no dia 8 de abril ele mandou o equivalente a 5 mil dólares. No dia 20 de abril ele mandou o outro equivalente a 5 mil dólares. E no dia 30 de abril ele arrumou os outros 5 mil dólares e mandou para ela. A partir desse momento, então, ela mandou mais dois e-mails para ele dizendo, olha, estamos vendo, estamos negociando, estamos mandando para o nosso advogado. E aí, bloquearam ele, não falam mais com ele, não respondem mais a ele. O endereço que ela coloca aqui no timbrado dela, aqui no descritivo na assinatura do e-mail dela, esse endereço não existe. Então, essa era uma outra coisa que ele podia ter feito a lição de casa aí, dado uma olhada no Google, eu até falei isso para ele. Dá uma pesquisada, vê se a empresa está ali, quanto tempo essa empresa está ali, quanto tempo essa empresa tem tradição, quem é o advogado, né? Ah, você vai contratar um advogado? Eu estou mandando dinheiro para pagar um advogado? Procedimento aqui está totalmente errado, tá? Mas, eu estou mandando dinheiro para pagar um advogado? Quem é o advogado? Deixa eu conversar com ele, deixa eu ver quem é esse cara, deixa eu ver se esse cara realmente tem aí um background, tem uma empresa realmente estruturada, se esse advogado realmente tem experiência em fazer esse tipo de visto, porque aí você vai juntando as peças do quebra-cabeça e vai vendo se realmente aquela história ali ela está batendo, né? Mas ele não fez isso, ele ficou tão empolgado com a concessão da vaga de emprego que ele vendeu o carro dele, vendeu o carro da esposa, pegou um outro carro para a esposa, começou a andar de moto para poder ir trabalhar e voltar enquanto ele estava bancando essa conta, fez dívida para pagar aí 15 mil dólares, né? 15 mil dólares hoje nós estamos falando aí em 6, 7, 8, quase 80, 90 mil reais aí é bastante dinheiro, né? Para quem precisou vender carro, quer dizer, não era uma disponibilidade que ele tinha ali, não era uma coisa que ele tinha ali disponível para poder fazer esse tipo de investimento. E existe, obviamente, ele podia fazer esse tipo de investimento num outro processo, o processo poderia vir a ser anegado, por melhor que ele tivesse sido aplicado, ele podia vir a ser anegado e é um risco que a coisa acontece. Mas aqui nós estamos falando de fraude, a pessoa sumiu, desapareceu, essa empresa, ela não existe, essa empresa nem registro tem em nenhuma desses estados que eles citaram, Flórida, Califórnia, Massachusetts, não tem registro dessa empresa. Então, quer dizer, ele caiu, infelizmente, num golpe. Mas essa empresa no Brasil está em nome de uma outra pessoa que foi quem recebeu esses depósitos na conta do Brasil e aí é onde a gente já está tomando as medidas legais para acionar essas empresas aí, essas pessoas, responsáveis por essas empresas e vamos chamar todo mundo para explicar o que realmente está acontecendo com isso aí. Espero que sirva de alerta para muitas pessoas, como eu já disse para vocês, a gente tem visto todos os dias aqui assessorias e conversas e promessas e eu vou arrumar vaga e você me paga 25, 30, 50 mil e eu vou arrumar uma vaga para você. Gente, não é assim que as coisas funcionam, não é dessa forma que a coisa funciona. Eu sei que o Brasil está muito complicado para muitas pessoas para não dizer para todo mundo, eu sei que realmente as pessoas estão querendo sair, mas tome um pouco de cuidado, dá uma olhada, tentem montar o quebra-cabeça antes de eventualmente vocês fazerem, eu vou mandar 15 mil para uma empresa que está dizendo que eu fui selecionado, eles olharam o meu currículo, não é assim que essas empresas contratam. Se você tem alguma dúvida com relação a isso, conversa com o seu advogado, seu advogado vai ter a malícia no bom sentido de olhar e falar assim, peraí que essa história está mal contada, essa história não está batendo muito bem, deixa eu levantar essa empresa, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu ver esse contrato, nem contrato eles mandaram para ele. Então assim, tem um monte de coisa aí que pode trazer problema e vocês podem evitar com certeza absoluta se vocês começarem a pensar um pouco mais e se preocuparem menos com o que as pessoas falam só para agradar os ouvidos e conquistar aí a sua atenção para essa pirotecnia toda, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.